E este três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E nada há de lesão neles. Se você entendeu, abra a tua boca e adore a Deus. Tudo aquilo que tu passa, Deus está vendo, aleluia. A promessa, que Deus fez para a tua vida, Deus vai cumprir. Amém.